Oi pessoal, eu sou a Gabi Rossi e a convite do Carrefour e do CyberCook vou te ensinar a fazer medalhão de frango envolto no bacon preparado na fritadeira elétrica sem óleo. Essa receita deliciosa faz parte do Projeto Comer em Casa todos os detalhes dele estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? O Projeto Comer em Casa tem tudo a ver com a gente afinal quando a gente cozinha a gente tem noção dos ingredientes que a gente está colocando então a gente consegue ter uma alimentação mais saudável fora que a gente gera menos lixo, respeita mais o planeta e no CyberCook, gente, além dos ingredientes, do modo de preparo você também vai encontrar o custo, as calorias e a análise nutricional daquela receita, daquele prato então não deixa de conferir o link aqui na descrição do vídeo fechado bora começar então o nosso medalhão de frango pra isso eu tenho aqui, gente, 500 gramas de peito de frango sem pele, sem osso nós vamos fazer alguns cortes, né, tanto na vertical como também na horizontal de forma a conseguir pedaços que a gente consiga moldar medalhões mais tarde feito isso, nós vamos então colocar esses pedaços em uma tigela e nós vamos temperar o nosso frango sal, vou colocar mais ou menos umas, uma ou duas colheres de chá mas é a gosto, tá bom, gente? na sequência vou vir com pimenta do reino moída na hora a gosto na sequência vou vir então com uma colher de sopa de páprica picante daí então a gente vem com uma colher de sopa de mostarda colocou a mostarda, a gente vai vir então com salsinha mais ou menos uma colher de sopa, duas colheres de sopa vai também do seu gosto, né? vou picar muito bem e depois de colocar a nossa salsinha, nós vamos misturar muito bem daí é só deixar o frango nesse tempero enquanto a gente vai preparar a cebola esse é um dos segredinhos pro seu medalhão ficar redondinho vou pegar aqui uma cebola e nós vamos cortar rodelas bem grossas daí com cuidado a gente vai destacando os anéis até obter anéis de cebola grandes assim que você conseguir os seus anéis de cebola a gente vai pegar o nosso frango e vamos encaixar dentro de cada anel e depois de repetir esse processo com todos os anéis de cebola a gente vai pegar cerca de 10 tiras de bacon vamos envolver a cebola e com a ajuda de um palito de dente a gente vai prender tudo muito bem enquanto você faz esse processo você já pode pré-aquecer a sua fritadeira elétrica sem óleo 10 minutos a 180 graus daí é só ajeitar os medalhões no compartimento e levar pra assar na fritadeira elétrica sem óleo já pré-aquecida por 20 minutos a 180 graus e vira seus medalhões na metade desse tempo daí se você quiser por mais 5 minutos você aumenta aí a temperatura da sua fritadeira elétrica pra temperatura máxima só pros medalhões dourarem e o resultado final são medalhões de frango crocantes por fora suculentos por dentro e muito, muito lindos eu já tô com água na boca já vou provar aqui os nossos medalhões só que antes quero te lembrar que a receita completa todas as informações sobre o projeto Comer em Casa estão na descrição do vídeo lá você também pode gerar a lista de ingredientes pra comprar direto no Carrefour Online ou você ainda encontra o link pra ter acesso à informação de qual é o Carrefour mais próximo de você muito obrigada pela sua companhia cuidado com o palito na hora de comer retira ele e até uma próxima pessoal tchau